Michel Pereira trabalhou arduamente por mais de 4 anos para conquistar 8 vitórias consecutivas, mas a série positiva infelizmente chegou ao fim no Fight Night de ontem. E chegou ao fim da pior forma possível, porque um dos jurados marcou 10 a 8 Antônio Hernandes nos rounds 2, 3 e 4. O quinto ia para o mesmo caminho, até o árbitro por fim a agonia do brasileiro. Pessoal, o Michel aterçou 9 golpes significativos num recorte de 17 minutos, por pouco não tivemos um 50 a 41, placar raríssimo no MMA. Mas também pudera, no quarto round o Hernandes quebrou o recorde de golpes significativos aterrissados na categoria. Em alguns momentos inclusive lembrou a segunda luta do Júnior Cigano com Caim Velasquez, foi uma sessão de tortura, 20 minutos de ground and pound. Aí eu já entro naquele papo que vocês reclamam, dizem que eu sou chato, fico me metendo na gestão da carreira de lutador. Mas a verdade é que nesse esporte tão complicado, em toda a história, só dois ou três seriam capazes de vencer qualquer adversário da categoria em qualquer noite. Todo o resto, todos os outros 99,999% de atletas capazes de competir no mais alto nível, ainda dependem de casamento certo e timing propício para chegar no topo. Aquela mentalidade de campeão não escolhe adversário, luta com qualquer um que a empresa determinar, na data que eles determinarem, geralmente termina em frustração. E quando dá certo é porque tem sorte envolvida. Ou a conjuntura ajudou, calhou do casamento bom ser exatamente quem sobrou ali para a empresa, ou o matchmaker, a própria empresa, decidiu apostar em você, fez por você a melhor escolha. Só que para mim não faz sentido o lutador não se adiantar, fazer desafios por conta própria, direcionar a produção de conteúdo e negociar o que julgar melhor para ele. E por que estou dizendo tudo isso? Porque vindo de oito vitórias seguidas, com um estilo criativo e empolgante, tendo inclusive quebrado o galho da empresa ao pegar a luta em cima do laço no card do Rio de Janeiro, não era para o Michel ser emparelhado com alguém ainda menos ranqueado em Fight Night. Muito menos estar numa luta de cinco rounds contra um grappler conhecido por aguentar muito castigo e por ter o melhor cardio da categoria. É só pensar em forças e fraquezas. O Michel tem uma derrota de fato no UFC. Foi aquela luta contra o Tristan Connolly no Canadá. O que deu errado ali? Teve aquele papo do corte de peso. Mas na luta o rapaz suportou o castigo inicial, Michel despejou tudo o que tinha, cansou e foi superado. Então, pelos perfis envolvidos, no papel, uma luta de cinco rounds com o Hernandes sempre foi um pesadelo. Tanto que, apesar de vir de oito vitórias consecutivas e ser mais bem ranqueado, Michel ainda era zebra lá na stake.com. Casamento, encaixe técnico ruim. Eu sei que estou me repetindo aqui, mas é outro brasileiro em caso de altíssimo risco, zero recompensa. Acabamos de ver o José Aldo caindo nessa. Na prévia da rodada que lancei no Instagram do sexto round, um rapaz até comentou, não confio no Michel em cinco rounds. Essa, de fato, seria a primeira luta de 25 minutos dele. Todas as últimas rodadas foram resolvidas rápido. E quase 70% das derrotas do Michel foram em decisões de três rounds. Ou seja, quando a prosa prolongou. Só que ontem, não dá nem pra dizer que a diferença apareceu nos rounds de campeonato, no quarto e no quinto. Porque já no final do segundo round, o brasileiro bem maior, com mais massa muscular, estava aparentemente bem cansado. Não suportava mais acompanhar o ritmo de cai e levanta, cai e levanta. No final da luta, ficou até meio comovente o Michel rodando só no coração, fazendo cara de dor ao tentar levantar, se mexer, coisa muito simples. De positivo, foi só isso. Ele tem um coração enorme. A porta de saída foi apresentada várias vezes e o Michel não atravessou. Ficou ali até o fim absorvendo o castigo, mesmo sem chance de vitória. Entre rounds, a gente até ouviu o treinador dele suplicando, acerta só um golpe, uma ajoelhada de encontro, alguma coisa que consiga arriar ele numa entrada de queda. Mas mesmo que acertasse, como o Michel encontraria energia para o ground and pound posterior? O cara estava completamente esgotado. De negativo, foi mais isso. Tanto a capacidade de sustentar a energia por muito tempo quando o adversário propõe luta agarrada, quanto a defesa de quedas. Porque Hernandes não é exatamente um wrestler condecorado e botou o Michel para baixo dez vezes. Eu percebi o público bem triste nas redes sociais e entendo o baita balde de água fria que foi por dois motivos. Um, nessa divisão, há grapplers ainda melhores do que o Fluffy. E dois, caso avançasse para o top 10, Michel invariavelmente passaria a fazer lutas de cinco rounds, né? O problema chegaria cedo ou tarde. No final das contas, a noite foi tão ruim para o brasileiro que passou a impressão de que ele atingiu um certo teto. Tipo, Michel até conseguiria avançar com os casamentos certos, mas não pegando esse perfil de adversário nem em lutas mais longas. Sim, ele ainda tem 31 anos, há margem para progressão, dá para corrigir certas práticas, rotinas, hábitos. De repente, também havia ali alguma lesão, problema físico que não ficamos sabendo. Quanto ao Hernandes, é um fôlego, uma pressão muito impressionante. É um daqueles lutadores que transformam resistência, ritmo de luta em arma e afogam os adversários. Tanto que ele mata todo mundo no último round. Os caras começam bem e vão sucumbindo, né? Arrefecendo pouco a pouco. Foi assim com Rodolfo Vieira, Roman Kopilov, Edman Chabaz, Embarriot e agora Michel Pereira. O Brandon Allen, hoje o oitavo do ranking, perdeu para ele uma luta de cinco rounds nos tempos de LFA. Anota aí o que eu estou dizendo. Em 25 minutos vai ser difícil bater esse cara. Ele nem senta no banquinho entre rounds. Do quarto para o quinto estava de pé. Como impressionou tanto ontem, podia ser recompensado com a luta principal de um fight night contra o Borrachinha. Que tal? Teste muitíssimo interessante para os dois. Mas Romandolize, Jared Cannonier, Marvin Vettori, o próprio Brandon Allen vindo de derrota para o Imavov são bons candidatos. Agora, para o Michel não tem muito jeito. Ele vai pegar outro desranqueado na próxima rodada. Até porque ele é o décimo quarto. O décimo quinto da lista é o Chris Cutts, seu companheiro de treinos que estava no córner. Situação muito dura, porque vai ser difícil reconstruir essa série de oito vitórias seguidas. Fazendo esse tipo de escolha, vai demorar o quê? Mais quatro anos? Mas também não pode desanimar. Levanta a cabeça, lembra dos casos do Michael Bispo, Charles Dubron, Clover Teixeira, que tiveram frustrações parecidas, continuaram remando forte e chegaram lá. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre Michel Pereira versus Antônio Hernandes. O que você achou dessa luta? Ficou triste também? Ficou meio broxado como o resto da galera? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, clicar na mãozinha positiva, ajuda muito o canal aqui com o Algoritmo do YouTube. E nesse domingo falei também sobre Francis Engano versus Renan Problema, a luta de ontem na PFL. O que eu achei, as minhas impressões. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.